Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Vamos falar das novas armas que entraram nessa Season 4. Vamos dar detalhes aqui de cada uma delas e dizer o que a Ravensoft planeja para este meta desta Season e para os próximos. Nós tivemos também alterações em outras armas que comentamos antes e vamos falar com mais detalhes em outros vídeos. E basicamente vou trazer um detalhe aqui para vocês que é de uma partezinha no patch notes. Eles escreveram aqui que nós esperamos... Na verdade eles vão ter um outro patch chamado patch de balanceamento, Sweeping Balance Changes. Sweeping é uma varredura no balanceamento das armas e eles esperam aumentar o Time to Kill. Quando a gente fala de aumentar o Time to Kill, quer dizer que as armas vão demorar mais para matar os alvos em 60 a 100 milissegundos. Quer dizer que o jogo vai ficar um pouco mais lento em termos de trocação, o que ao meu ver é muito bom. Não quer dizer que o Time to Kill do jogo é extremamente baixo, porém o Time to Kill maiorzinho dá a possibilidade de mais jogadas heroicas, de mais escapadas sensacionais, de mais combates de um contra muito, porque o jogador tem mais tempo para reagir, tem mais tempo para realizar as suas ações, passar um colete, etc. Vai ter a mesma velocidade, enquanto os jogadores vão ter uma velocidade para te matar um pouco menor, tá? Vale a pena lembrar também que devido a este dado aqui, ou seja, já falaram que o Time to Kill vai aumentar, vai aumentar. Não se desesperem quando a gente falar que uma arma está matando rápido demais, porque esta arma no futuro vai matar mais lento devido a isso aqui, beleza? Então, para começar, vamos puxar aqui a MG82. O próximo vídeo, inclusive, já adianto para vocês, é sobre meta de longa distância. Também tem umas mudanças de visibilidade, incluindo visibilidade na rosa, visibilidade no mapa, no sol, etc. Mas a MG82 está bastante forte. Vou mostrar aqui para vocês, vou marcar de rosa para ficar bem destacado. Tem 916 de RPM, então, rounds per minute, né, de balas por minuto, a cadência muito legal, uma cadência muito legal. Trazendo a Bruin para fazer uma comparação, a Bruin tem 752 de RPM, então a MG82 atira muito mais rápido. Por padrão, ela tem 100 balas no pente, é uma quantidade legal. Tem o Open Bolt Delay, que é uma característica das metralhadoras leves. Isso aqui vai atrasar a sua velocidade de tiro em 67ms, que significa que você tem um atrasozinho. Você aperta o mouse e ele vai começar a atirar 67ms um pouco atrasado, como se você estivesse um pouquinho lagado, tá? Isso aqui é a simulação do atraso de câmera aberta, que acontece, na realidade, em metralhadoras leves e submetralhadoras de alta taxa de tiro, devido ao superaquecimento da câmera. Quando você põe um projétil dentro da câmera e a câmera está superaquecida, existe o risco desse projétil ser disparado espontaneamente. É por isso que eles deixam o projétil do lado de fora da câmera e, quando é acionado o gatilho, o sistema de molas puxa essa bala para dentro da câmera para depois atirá-la. Então nós temos aí o atraso de câmera aberta nessa metralhadora leve, como já tínhamos em várias outras. Essa própria Bruin tem. Isso não é um problema quando você usa a metralhadora leve para engages de longa distância, assim como ela deve ser usada. Então nós temos aqui os danos. Base, 39 na cabeça, 33 no peito, 30 e 30 nas extremidades e no estômago. Dano básico, tranquilo, né? A quantidade de dano. O que se destaca realmente é a cadência de tiro, a velocidade com a qual você vomita essas balas com esses danos. Você precisa de 7 tiros na cabeça, 8 na teta, 9 e 9 no estômago e nas extremidades. Porém, vejam que se você embolar desses tiros, se você acertar 4 na cabeça, você precisa de apenas 7 tiros para matar. Então você precisa de 8, 9 e 9, mas se dentre esses 8 você tiver 4 tiros na cabeça, dentre esses 9 você tiver 4 tiros na cabeça, a quantidade de tiros para matar é reduzida para 7. Não importa onde você vai acertar. 4 tiros na cabeça é uma quantidade alta, principalmente para uma metralhadora leve que vomita balas, a não ser que você já entre mirado no cara e simplesmente rasgue a cabeça dele. E com tiros no peito, você precisa de 4 tiros no peito para reduzir o time to kill para 519 milissegundos. Por falar em time to kill de 519 milissegundos, o time to kill da Bruin, comparativamente, é de 688. Logo, a MG82 é maravilhosa em time to kill. Comparando com a Galil e com a Han 7, a Galil tem 571 milissegundos de time to kill no peito, é um dos rifles de assalto com o melhor multiplicador no peito, mesmo depois do nerf. E a Han 7 com 561 milissegundos de time to kill no peito. Agora a Han 7, inclusive, está um pouquinho melhor que a Galil com o multiplicador no peito, hein? A galera vai falar assim, ah, o Ogro gosta muito de Han 7. Gosto mesmo. As duas são muito fortes, porém, a MG82 em relação a dano no peito é melhor que as duas. C-58, o novo rifle de assalto. E olha, olha, a galera gostou, né? Viu a C-58, jogou com ela no chão, desbloqueou no passo de batalha. É uma arma muito interessante porque ela tem um calibre de bala muito alto, né? Então dá 59 de dano na cabeça, 44 no peito, 40 no estômago, 37 nas extremidades. A quantidade de dano é muito alta, é uma quantidade de dano comparável à quantidade de dano que você tem nas AK-47. É até um pouco mais forte que as AK-47. Porém, a característica que mais pesa nesse rifle é a cadência de tiros, que é triste, tá? 550 RPM, mais baixo, inclusive, que todas as AK-47. Não tem um TTK ruim, tá? Não tem um TTK ruim. 545 é bem sólido, 6 tiros para matar no peito. É bem comparável à CR-56 Amax e a Han 7. É bem comparável também à MG82. Não é um rifle pesado de ser usado, porém, você não tem um recuo tão confortável também. Então é um rifle que veio para simular um pouco da pegada dos rifles 7.62, né? A Galilzinha, a AK-47. É estranho, é um rifle que vai te punir se você errar os tiros. Então, C-58. Interessante opção. São armas que podem entrar no meta. Se você acertar dois headshots dentre essas seis balas que você precisa para matar, você só vai precisar de cinco balas. Não importa onde você acerte os outros tiros. Dois headshots, né? Devido ao dano, é suficiente para você acertar dois na cabeça, três tiros em qualquer outra parte do corpo. Ou três tiros no peito e três tiros em qualquer outra parte do corpo. Você não precisa completar os sete tiros para ficar com um TTK um pouco melhor, né? Um TTK de 545. Muitas vezes vocês relevam que o time to kill não precisa, né? Você não precisa acertar todos os cinco tiros na cabeça para ter esse dano aqui, né? Com apenas um pouquinho do avanço de dano que esse quadradinho de headshot te dá, você pode combinar outros tiros em outras partes do corpo para ter um TTK um pouco melhor. Beleza? Nail Gun! Já vi a galera ficando mad com isso aqui, hein? Já vi a galera ficando mad. Essa arminha é uma arma da classe Armas Especiais. Ela não tem nenhum attachment. Você não consegue colocar middle, você não consegue colocar pente estendido. Nenhuma é arma pelada. Você vai pegar ela assim e vai usar ela desse jeito. Tem uma cadência de tiro triste. 514. É uma cadência de tiro super baixa. Sobretudo considerando as submetralhadoras. É uma arma que não vai ficar assim muito tempo. Lembrem-se da mensagem que eu coloquei para vocês no Pet Notes, que todo o TTK do jogo vai ser aumentado em 60 a 100ms. Até para ter um novo meta, né? Se vocês pensarem bem, as armas que são lançadas, elas são bufadas, elas são mudadas e elas vão ficando cada vez melhores. Para ter espaço para lançar novas armas interessantes, as armas que estão ocupando o meta atual precisam ser arredadas um pouco para cima. Precisam ser pioradas. Então, tipo, o TTK do jogo vai aumentar em geral para que possam vir outras atualizações. Senão, as armas que são introduzidas vão ficando sempre melhores, sempre com o TTK mais baixo, mais baixo, mais baixo. Daqui a pouco você está matando com um tiro, né? Então, não se desesperem com isso aqui. A cadência é baixa. Cadência baixa significa que a arma não perdoa se você errar os tiros. Você precisa acertar as suas balas. Porém, vejam que o dano é extremamente alto. 81 na cabeça, 64 no peito. Você só precisa de 4 balas para matar. Mas precisa acertar os tiros. Cada tiro que você erra, você aumenta mais 117ms no seu tempo para matar, beleza? Essa aqui é o primeiro range, tá? É a primeira quebra de distância. Depois que a primeira quebra é alcançada, né? A primeira distância é alcançada. A distância é de 16,5 metros. Eu entrei dentro do jogo e testei com meu brotherzinho Liberty. Muito obrigado pela ajuda, Liberty. Então, 16,5 metros é a distância do alcance do primeiro TTK. É essa tabela aqui para que você mate com 4 tiros combinados na cabeça e no corpo. Todos os tiros no estômago e nas extremidades matam com 467ms. E aí eu vou pontuar para vocês como que essa arma está em relação ao método. O Mach 10 tem um TTK de 540ms no peito, tá bom? Mach 10, 540. Isso no peito, tá? A gente vai falar. E aí eu ganho com 350. A MP5 do Cold War tem 492ms de TTK no peito. A arma de prego está muito mais forte. E a Fenec, que é outra arma que deleta a curta distância, tem 498ms de TTK a curta distância. Então, essa arma está muito, mas não é pouco não. É muito forte em relação a todas as outras submetralhadoras. Além do que, nós falamos ali de 492ms para matar da MP5 a 9 metros de distância. 9 metros ou menos. A Nail Gun chega a 16,5 metros ou menos. Então, o alcance dela não é ruim. Essa arma realmente está muito forte. Se você não quiser fazer o desafio, tem um pacote na loja. É claro, é claro que tem um pacote na loja. A Activision não ia deixar de incluir para vocês esse pacotasse para que vocês pudessem comprar a arma na lojinha. Beleza? Eu espero que vocês tenham se divertido. Ah, importantíssimo. Pera aí, você que está caindo aí nesse bait. Hein? Você que está caindo nesse bait. Tem um porém. Tem um grande porém. Inclusive, eu marquei aqui. Marquei isso aqui. Quase ia esquecendo de falar. É importantíssimo. Essa arma não tem silenciador. Não tem silenciador. Não tem attachment. Ah, Ogro. Mas a arma de prego não é disparada com ar comprimido? É disparada com ar comprimido 120 PSI. Inclusive, tem escrito na arma. Quando você puxa a mira, fica assim. 120 PSI de pressão de ar comprimido. Porém, não existe silenciador. Você vai pingar no mapa toda vez que você dispara a arma de pregos. Então, você pode gostar de pregar pessoas da parede. Você pode gostar de crucificar pessoas. Mas você vai ter esse grande ponto de desvantagem aqui. A arma não é silenciada. A arma é barulhenta. De qualquer forma, eu acho que vale muito a pena. É tipo 12. Quando você não coloca silenciador na ponta, você coloca o estrangulador para ter mais ajuntamento de tiros. Não tem problema. Você vai aparecer no mapa. Ele está colado no cara. O cara não vai ter nem tempo de reação. Ele vai simplesmente ser explodido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og